Fala minha diretoria, polêmicas de Caio Ribeiro e Casa Grande ontem no Bem Amigos Assisti ontem o programa exatamente no trecho em que começou a conversa Primeiro que eu achei até um pouco desnecessário colocar a conversa ali naquele momento Mas vamos lá, primeiro se inscreve aí no canal, dá aquele likezinho, aquela moral E vamos à polêmica Eu vou tentar o máximo possível ser educado na medida do que dá com o Casa Grande Para dizer o que eu penso Primeiro um massacre absolutamente covarde da Rede Globo Ontem foi seguramente o pior Bem Amigos que eu já vi na minha vida E é um programa que eu gosto muito Comandado por um cara que é meu ídolo, que é o Galvão Bueno Embora ontem ele estivesse online e tal Comandado pelo Kleber Machado, que é um cara que eu também não conheço pessoalmente Mas adoro o trabalho dele Eu não consigo compreender, primeiro porque a Globo deixou o Caio naquela situação Que é de chegar para o Caio e falar assim Caio vem cá, senta aqui, você tem uma opinião Que se você for pesquisar popularmente Você vai ver que a maioria das pessoas concordam com você Olha que loucura A maioria das pessoas está concordando com o Caio Só que dentro do jornalismo e da TV Globo Evidentemente, por N motivos Especialmente políticos, ideológicos, etc A maioria está discordando do Caio Ok? Ok Aí você pega uma mesa redonda E para evidenciar isso, o que você faz? Você coloca o Caio e seis pessoas contra o Caio Desculpa, mas isso não está justo Cinco ou seis, sei lá Não está certo isso Você está colocando o cara em uma situação de massacre Não tem ninguém para concordar para dar um contraponto junto com ele É um massacre, é uma humilhação É colocar o Caio perante cinco caras para dar uma aula nele Isso não está certo, isso não é justo, isso não é honesto Então minimamente as pessoas que cuidam do programa Podiam ter o bom senso de falar Peraí, eu vou colocar o Caio pelo menos dois contra três Aqui para a gente ter um debate Senão a gente vai ter um massacre Não foi feito A impressão de que a maioria pensa como eles E o Caio está errado não é verdadeira Basta você sair na rua e perguntar para dez pessoas Você vai ter a resposta que você quer No minuto seguinte Eu já fiz essa pergunta inclusive massivamente nas minhas redes E tive essa resposta quase que imediata Mais de 70, 80% estão do lado do Caio Aí no meio disso tudo, além do massacre, da cena toda, daquela palhaçada do caralho Que é evidentemente uma direção da Rede Globo contra o governo atual Primeiro porque a Globo discorda do presidente Ela tem vários motivos para isso Que o presidente da República é um cara absolutamente controverso E é bem possível não gostar do Bolsonaro Mas especialmente porque o Bolsonaro é um cara que tirou sustento da Rede Globo E portanto a Rede Globo está desesperada financeiramente E precisa de um presidente que volte a dar para ela o dinheirão Que os presidentes anteriores davam em forma de patrocínio das estatais E perdão de dívida, etc, etc O Bolsonaro não é esse cara O Bolsonaro tem inclusive ameaça cobrar da Globo Que nunca ninguém cobrou Então é óbvio que a Globo está desesperada para tirar o Bolsonaro Isso é nítido, óbvio E qualquer pessoa de bom senso chega a essa conclusão Basta ver o tratamento O que não tem relação é você concordar com o Bolsonaro ou não O ponto não é esse O ponto é o Caio dar uma opinião Essa opinião do Caio é absolutamente plausível Você pode concordar ou não com ela E ela se transformar num inferno do cacete Simplesmente porque mexeu com a feridinha Mexeu na feridinha da patotinha Da mafiazinha canhota da imprensa brasileira Aí o que os caras muito covardes fazem? Em vez de citar o Caio Em vez de contestar, de discutir, de brincar Porque o Caio é o cara mais acessível Educado do mundo Só que o Caio é inteligente Se você quiser fazer um massacre para cima do Caio Ele vai contra-argumentar em cima de você E talvez você fique numa situação ruim Porque você não está discutindo com uma topeira Então, o que você faz? Começa a se colocar um monte de postezinho na internet Com Sócrates Democracia, Mohamed Ali, o caralho Sem citar o Caio Aí eu vou te fazer duas perguntas Primeiro, nem homem para citar o que vocês estão falando Vocês são? Eu prefiro tomar processo por ter citado Do que ser frouxo Do que ficar mandando indiretinha E para que todo mundo perceba Menos, mas eu não falei Porque, desculpa, vocês preferem ser assim? Eu não sou assim Então, desses dez posts que eu vi aí De colegas Colega, eu não sou colega dessa merda Dez posts que eu vi aí Na internet Distribuídos entre jornalistas Falando isso ou aquilo Por que vocês não citaram? Por que vocês não falaram claramente Do que vocês estão falando? Discordo do Caio Disso, disso, disso Porque o Caio Por que que não fala? Não, não foi Eu não escrevi isso para o Caio Escreveu sim Para de ser cuzão Esse é o primeiro ponto Para de ser cuzão Assume que escreveu o negócio para o Caio Segundo ponto Além da covardia no programa Você vai colocar Tem um momento do programa Para mim que é absolutamente emblemático Que é a hora em que o confronto Se torna entre o Casa Grande e o Caio Caralho Nesse momento você olha Para as duas figuras Para o passado dos dois Para o que representa os dois E se imagina pai E imagina que são dois filhos Seus brigando Você tem alguma dúvida De quem está certo? Razoável? Não tem, né? Porque realmente não tem condição Aí você olha para o Casa Grande Você fala Casa Grande é o cara que ninguém Se você perguntar para qualquer pessoa Você quer ter um filho igual o Casa Grande? Ninguém quer O Casa Grande é tudo Que ninguém quer ter em casa Ninguém quer ter um filho daquele Ninguém quer ter a vida Que esse sujeito teve Ninguém quer representar O que esse sujeito representa Ele é um péssimo profissional Péssimo profissional É um profissional que passa mal Que dorme no ar Que, enfim Todo mundo sabe a história do cara Ah, mas ele é vítima da droga Desculpa Vítima da droga É a dona Maria Que teve o filho dela assassinado Pelo traficante Sustentado pelos caras Que cheiram cocaína Esse é o que eu penso Ok? Se você não gosta Deslike Sai do meu canal Foda-se Mas eu não tenho muita paciência Para cheirar dor Para nego que paga Para traficante Querer se vitimizar E encher a porra do meu saco Porque quem é assaltado Quem toma no cu O dinheiro que eles dão Para os traficantes Sou eu É você Etc Então se tem alguma vítima Nessa merda Não são eles Eu sou vítima da cocaína Você não é vítima de porra nenhuma Você é o bandido na história Você é o vilão Você é o errado Você é o cara que faz a merda Você é o cara que tem Relacionamento com o bandido Eu que sou a vítima Nós somos a vítima Aí você tem um cara desse Que é um péssimo exemplo Um péssimo passado Um péssima conduta Querendo cagar uma regra ética E de conduta moral e coerência Para o Caio Ribeiro Gente, nós estamos de frente Para o filho que ninguém quer ter Contra o genro que todo mundo quer ter E nós estamos vendo essa discussão Como se fosse absolutamente natural Ela entrar em termos morais Se eu estiver discutindo futebol Tudo bem Ah, pô O Casão jogou bola Estou discutindo rock'n'roll Beleza O Casão não vai entender ainda mais Agora Moral Ética Conduta Puta que eu pariu O que foi aquilo Que a Globo promoveu ontem Pelo amor de Deus O Casagrande não pode Abrir a boca dele Para falar sobre nenhum Desses valores com ninguém Será que é tão difícil assim Você compreender Que eu não posso discutir Com uma pessoa Sobre dicas de alimentação Porque eu sou gordo Eu como mal Não faz sentido É ridículo Eu discutir com alguém Eu sentar do lado De um nutricionista Ou de uma pessoa magra E ficar falando Você devia comer melhor Não, você está comendo errado Não faz sentido Você vai olhar e falar Que coisa de maluco O cara é gordo Come mal pra caralho Vive se alimentando de coxinha O outro está com uma puta saúde Comendo direito Quem está dando dica é ele É o Casagrande Discutindo moral com o Caio Que merda foi aquela ontem E o que é mais engraçado É o seguinte Isso na Globo Não só soa como normal Como pra mim Tem a nítida Eu tenho a certeza De que aquilo é uma tentativa De intimidar o Caio Ou pro Caio cala a boca Ou pro Caio pedir demissão E eu gostaria demais Que o Caio pedisse demissão Da Globo Porque ele não precisa Daquela merda Agora você fazia Se você faz aquilo Vamos, você tira o Casão Você faz aquilo ali O Galvão, o Kleber Tá bom São pessoas que Tudo bem Eles terem uma discussão Nenhum deles chegaria No ridículo De citar coerência Moral Atitude O caralho Como o Casão Ficou ensinando Sem citar nomes Porque é foda citar nome Covardemente Agredindo o Caio Ali na frente dele Mas eu compreendo Também o Casão Porque obviamente Você tem dois comentaristas Na Globo Num patamar semelhante Onde um Tudo que o cara Que esse aqui queria ser O outro é Tudo que o Casão Queria ser É o que o Caio é Tudo que o passado Que o Casão queria ter É o que o Caio é Então assim O Caio representa O que nós gostamos E esperamos De um ser humano O Casagrande O que nós não esperamos E o que nós lamentamos De uma pessoa Esse cara aqui Merece Compreensão Uma segunda chance Nenhum tipo De discriminação Mas não caga regra Pra esse Não inverte os valores Na cara da sociedade Não faz a gente de idiota Casão Sobre ética Conduta Moral Etc Você não fala Você ouve E o Caio Ribeiro É um exemplo Para as pessoas De como se deve agir De como um cidadão Deve ser Inclusive ontem Quando o Casagrande Ficou dando indireta E todas as vezes O Caio respondeu Olhando pra ele E falando com ele Essa é a diferença Entre os dois Mas é difícil Pra algumas pessoas Compreender Vocês estão passando Um pouquinho do limite Vocês estão tendo uma postura Um pouco ridícula Pra defender O lado ideológico De vocês Dá pra defender Sozinho O Bolsonaro é suficientemente Capaz de se queimar Sozinho Não precisa fazer nada disso O que vocês estão fazendo É ridícula E botar o Casagrande Pra dar lição de moral No Caio Vocês só podem Estar de brincadeira Desculpa Chegamos ao fundo do poço E botar o Casagrande Obrigado.